Semana passada eu falei com vocês sobre os doze, quando Jesus separou os doze. Na verdade, Jesus já estava mais ou menos um ano e meio do seu ministério. Não foi no comecinho do ministério. Quando fala discípulos antes disso, está falando de todos. Está falando de centenas de pessoas que seguiam a Jesus. Jesus, após o batismo, ele foi para a Galileia, foi para a cidade de Caná, e lá ele fez o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. E então ele desceu novamente para a Judéia, na Judéia, lá em Jerusalém. Na verdade, eu falo desceu porque no mapa que você tem, lá em cima, Galileia, Samaria e Judéia no sul, mas Jerusalém sempre se subia a Jerusalém porque era mais alto do que as outras cidades. Mas Jesus desce no mapa lá para a Judéia, e lá na Judéia ele expulsa os cambistas do templo, ele conversa com pessoas, com Nicodemos, ele sobe novamente para a Galileia, passando por Samaria, e falando com a mulher samaritana, e lá ele vai para Caná novamente, e em Caná ele cura o servo de um oficial do rei, desce novamente para a Judéia, e tem mais ou menos um ministério de oito a dez meses, um ano mais ou menos na Judéia, até que ele sobe para a Galileia, e aí começa praticamente o livro de Marcos, que se concentra no ministério de Jesus, na Galileia, que foi por volta de um ano também, que Jesus teve o ministério dele na Galileia. E ali ele cura pessoas, ele opera milagres, ele prega por várias cidades, ele cura um leproso, e ele dá um aviso ao leproso, falando, olha, fecha o bico, não conte para ninguém o que eu fiz por você, mas aquele homem sai contando para todo mundo, e a Bíblia diz que Jesus já não conseguia mais entrar nas cidades, mas que ele permanecia agora em lugares isolados, onde as multidões o seguiam. E na verdade aqui neste capítulo que nós estamos lendo, Jesus ele está no auge do seu ministério, era tanta gente, mas tanta gente atrás dele, por causa dos milagres e das curas que ele fazia. Hoje pela manhã, eu falei o texto anterior, que ele estava em casa novamente, na verdade na casa, provavelmente na casa de Pedro, centro do seu ministério, agora a cidade de Cafarnaum, onde Pedro estava morando, Pedro André, e ali se concentra o ministério de Jesus, ali ele chama Mateus Levi para o seguir, e ali ele opera a maior parte dos seus milagres, ali naquela região de Cafarnaum e nas cidades vizinhas. Ele chega em casa novamente, depois de estar lá e escolher os doze, queriam estar mais perto dele para estarem com ele, e as multidões vêm à casa de Pedro, onde ele estava e cercam a casa milhares de pessoas. Quando fala que Jesus multiplicou os pães e cinco mil homens comeram, significa que pelo menos dez, doze, quinze, vinte mil mulheres haviam ali, o dobro de homens, o triplo de homens, e a Bíblia fala sem contar mulheres e crianças, e eles não tinham filhos, eles tinham tribos, dez filhos, doze filhos, então havia, calculando-se nas multiplicações, havia por volta de trinta, trinta e cinco mil pessoas, nenhum rabino jamais sonhou com uma multidão assim, seguindo, sei lá quantas pessoas tinham aqui, mas talvez trinta mil pessoas, vinte mil pessoas, imagina querendo entrar numa casa, uma multidão, que a Bíblia diz que, eu preguei pela manhã, que Jesus não conseguia nem comer mais, e as notícias chegando aos seus familiares, lá em Nazaré, eles vêm para prendê-los, estão dizendo, Jesus está louco, está fora de si, mas os religiosos, os fariseus, a Bíblia diz em outro texto, em Mateus, que os fariseus, e aqui dizem os escribas, eles não tendo como negar, os milagres que Jesus fazia, eles falaram, ele é um mentiroso, ele não é de Deus, ele expulsa os demônios por Beuzebú, por Satanás, o maioral dos demônios, muita gente foi nessa conversa, muitas pessoas acreditavam, que Jesus, realmente não expulsava os demônios, pelo dedo de Deus, mas sim por Satanás, por Beuzebú, pelo príncipe dos demônios, bom, enfim, preguei hoje isto pela manhã, não tenho tempo para voltar no assunto, mas a partir daí, há uma mudança radical, no ministério de Jesus, a partir daí, Jesus, ele começa a pregar, diferente do que ele pregava antes, antes Jesus era claro com as pessoas, antes Jesus falava, olha, eu digo a vocês o seguinte, é isto, isto e isto, antes Jesus falava assim, agora ele muda completamente, a maneira de ele falar, ele passa a falar por parábolas, ele passa a falar uma linguagem ilustrativa, para revelar uma verdade, mas a intenção dele agora, é separar as pessoas, a intenção de Jesus agora, é que os interessados, entendam, e os desinteressados, não entendam nada, a partir de agora, ele começa a falar por parábolas, e no evangelho de Marcos, as duas vezes, os dois únicos capítulos, que contém ensinos de Jesus, o capítulo todo, é o capítulo 4, o capítulo 13, aqui no capítulo 4, Jesus fala esta parábola, muito conhecida, a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 13, no mesmo dia, no mesmo dia, em que aquela multidão, está na casa dele, e ele não consegue comer, e a sua família chega, vindo de Nazaré, e chama-o para fora, e ele fala, alguém fala para ele, olha sua mãe, seus irmãos estão aí fora, querem falar com você, e Jesus fala, quem são os meus irmãos, quem é a minha mãe, aquele que faz a vontade do meu pai, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe, são estas pessoas, Jesus sai dali, depois de falar, outras palavras que Mateus fala, ele vai para o mar, porque, não há lugar para ele pregar mais, a não ser, no mar, ou lugares abertos, e, ele já havia falado para os seus discípulos, vocês deixem sempre um barquinho a parte, quando vier muita gente, a gente entra no barco, e agora é o auge do ministério de Jesus, e Jesus vai para a beira do lago de Genezaré, do lago de Tiberias, no mar da Galileia, e ali ele entra num barco, se afasta da praia, e milhares de pessoas estão ali, para ouvir, aquilo que ele tinha para falar, e Jesus então, começa a contar uma coisa, muito comum naquela época, Jesus passa a falar por parábolas, e ele vai contar uma coisa, eu falei para vocês, Galileia era uma região agrária, todo mundo sabia o que era plantar, e Jesus conta essa história, olha, o semeador saiu a semear, o centro da história não é o semeador, não fala mais nada sobre o semeador, e nem sobre a semente, mas fala sobre solos, diferentes solos, que Mateus fala que solos, são corações de pessoas, e ele está falando isso daí, por causa do que acontecera, a gente às vezes estuda a Bíblia, a gente não estuda o contexto histórico, o que está acontecendo, e a gente não entende muito bem, mas Jesus agora, ele vai falar por parábolas, porque tinha um monte de gente, falando que ele era endemoniado, tinha gente falando, que ele não era de Deus, e ele agora vai falar uma coisa, para que essas pessoas, que não tem interesse nenhum, elas não entendam na verdade, o que ele está querendo dizer, ele quer que elas pensem, sobre o que ele está ensinando, e perguntem, sobre aquilo que ele está ensinando, mas ele fala, o semeador saiu a semear, e lançando as sementes, ele vai passando, lançando as sementes, e uma parte caiu, à beira do caminho, eu falei para vocês, já também queridos, que as plantações, daquela época, não tinham cerca nenhuma, elas eram, elas eram, elas eram separadas, apenas por trilhas, que as pessoas andavam, para passar de uma cidade, para outra, a Bíblia já havia falado aqui, que, num dia de sábado, Jesus cruzando, passando pelas searas, pelas plantações, eram caminhos, na beira das plantações, onde as pessoas passavam, e pisavam, e o semeador, vai jogando a semente, e uma parte da semente, caiu à beira do caminho, e Lucas diz, que foi pesada pelos homens, e vieram as aves dos céus, e a comeram, outra parte, caiu num lugar, em que, o arado, não conseguiu, tirar todas as pedras, e caiu num lugar, em que não havia, profundidade, logo a semente, brotou e cresceu, mas, ela não tendo raiz, porque era um terreno, cheio de pedras, por baixo, ela, não conseguindo, aprofundar-se, ela se seca, e morre, uma parte, caiu num lugar, em que, aparentemente, estava tudo bem, mas lá no fundo, tinha semente, de espinheiro, e o espinheiro, cresceu junto, com aquela semente, e, quando cresceu, os espinheiros, sufocou aquela planta, e ela morreu também, e Jesus falou, uma parte, caiu numa terra boa, que veio a produzir, 30, a 60, e a 100 por 1, a produção média, naquela época, numa terra boa, era, 7,5%, 5%, mas Jesus está dizendo, que a boa terra, produziu, 3 mil por cento, 6 mil por cento, e 10 mil por cento, e eles ficaram, boquiabertos, com aquela história, e Jesus termina, a história desta maneira, a multidão, se dispersa, ele desce do barco, o barco volta à praia, ele agora, está só com os seus discípulos, e com os 12, não só com os 12, ele está com um grupo de discípulos, gente que seguia Jesus, mulheres, que vieram de toda parte, que a Bíblia diz, que sustentavam o ministério de Jesus, com os seus bens, e tanta gente, que estava ali, que amava Jesus, e estava atrás dele, e a Bíblia diz, que os seus discípulos, juntamente com os 12, fazem, fazem uma pergunta, para Jesus, nós não entendemos, isto daí, nós não entendemos, esta palavra, em Mateus, no capítulo 13, fala que, eles perguntaram o seguinte, se aproximaram, por que, lhes falas, por parábolas, se perguntaram, por que, que, o senhor está falando, por parábolas, nós não entendemos, o que o senhor, está querendo dizer, e Jesus falou assim, olha, a voz outros, é dado a conhecer, o mistério do reino de Deus, mas ao de fora, tudo se ensina, por meio de parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não venham, a se converter, e haja, perdão para eles, hã? Jesus, ele fala lá em Mateus, olha só, Mateus, ele relata a mesma coisa, desta maneira, o que Jesus respondeu, porque a vós outros, é dado conhecer, os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, que não lhes é, não lhes é concedido, pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, e ao que tem, terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado, por isso, eu falo por parábolas, por causa disso, porque, vós vendo, porque, eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, não entendem, de sorte que nele se cumpre, a profecia de Isaías, ouvireis com os vossos ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os vossos olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo, está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder, que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam, e sejam, por mim, curados, sabe, eu falo por parábolas, agora, porque, a intenção, é que eles vejam, mas não veem, não vejam nada, eles escutem com o ouvido, mas não entendam, eles não percebam, não se convertam, não é que o Senhor, não queria que eles, se convertessem, mas, Jesus usa, um texto aqui, de Isaías, capítulo 6, do chamado de Isaías, quando ele fala, ô Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim, e o Senhor, falou para Isaías, olha, vai então, vai, fala a este povo, de coração duro, porque eles veem, não veem nada, eles ouvem, não ouvem nada, eles recebem, mas não recebem nada, porque eles têm um coração duro, você vai pregar para eles, e eles não vão crer, na sua pregação, e eles vão para o cativeiro, por causa disto, porque o coração deste povo, está endurecido, eles endureceram o coração, Jesus, ele está falando, esta parábola, no contexto, de que, os religiosos, estavam lá, estavam falando, ele faz milagres, por Beuzebú, ele faz milagres, pelo, príncipe dos demônios, e Jesus está dizendo, que olha, o problema, está no coração, das pessoas, que ouvem, Jesus, ele diz o seguinte, olha, a maior parte, das pessoas, que ouvem, na verdade, não vai produzir, nada, na vida delas, às vezes, um pregador, fica, desanimado, frustrado, porque prega, 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 e parece que nada muda, e segundo, Jesus está dizendo aqui, 25% apenas, ouve, de verdade, da sua audiência, de 100%, apenas 25% ouve, e ainda, cada um ouve, de uma maneira, diferente, da outra pessoa, o assunto aqui, que Jesus está querendo dizer, é, ele agora, vai separar, as pessoas, olha, nem todo mundo, que ouve, na verdade, ouve, nem todo mundo, que vê os sinais, na verdade, e vem, não entendem, acham que é demônio, fazendo, não entendem, que o reino de Deus, chegou, aqui nesse lugar, então, eu vou falar, por parábolas, a quem interessa, pergunta, eu explico, mas quem não interessa, vai embora para casa, viram os milagres, comeram os pães, os peixes, vão tocar as suas vidas, e na verdade, nada vai mudar, nas suas vidas, isso era verdade, meu amado, sabe por quê? porque Jesus, ele entrou em Jerusalém, a multidão gritava, Rosana, bendito aquele que vem, em nome do Senhor, mas, alguns dias depois, pessoas gritavam, solte a Barrabás, no dia de Pentecostes, quando Jesus ressuscitou, e subiu para a Galiléia, sabe quantas pessoas, estavam lá na Galiléia, para encontrarem com ele, 500 pessoas, quando Jesus volta, a Jerusalém, e quando, quando o Espírito Santo, cai lá em Jerusalém, no Cenáculo, onde estavam os irmãos, quantas pessoas, estavam lá orando, 120 pessoas, onde está a multidão, onde está, aqueles milhares, de pessoas, que ouviram o sermão do monte, que ouviram pregações, maravilhosas, porque na verdade, Jesus está dizendo, olha eles tem um coração duro, eles escutam, mas não escutam, eles veem, mas não enxergam, então não adianta, Jesus, o centro desta pregação, é, ouvir, a palavra que mais aparece aqui, é ouvir, Jesus, ele, praticamente, ele dá um grito, no versículo 13, escutem, prestem atenção, ouvir, ouvir esta palavra, se você não entender, esta palavra, você não vai entender, nada, daquilo que eu vou ensinar, para você, se você não entender, o que eu quero dizer, que sabe pelos teus ouvidos, quando você for ouvir, a pregação, você se incline para frente, preste atenção, coma cada palavra, talvez você não vai ter mais a chance, de ouvir estas coisas, da sua vida, não deixe que esta palavra, fuja de você, isto que Jesus está querendo ensinar, e falar para os seus discípulos, olha, ouvem, 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 o semeador, saiu a semear, quem que é o semeador? o semeador era Jesus, ali no momento, mas o semeador, é qualquer pessoa, que prega a palavra, eu sou o semeador, você é o semeador, lá para o teu vizinho, o semeador saiu para semear, e ele está jogando a semente, em um canto, no outro, no outro, ele, ele, o semeador, ele usava um alforje, na verdade, por cima do seu, do seu, era uma sacolinha, cheia de sementes, ele ia pegando a semente, ia jogando, ele ia jogando, ele ia jogando, ele ia jogando, de um lado para o outro, enquanto ele passava, pelo caminho, ele ia jogando a semente, jogando a semente, de um lado, do outro, e Jesus fala, para os seus discípulos, uma parte delas, caiu, à beira do caminho, e pessoas passam ali, e o próprio homem, passando, os viajantes, passavam ali, pisaram na semente, o solo ali, era tão duro, pelas passagens, dos animais, e de pessoas, que passavam, a lei de Moisés, permitia, que se pegasse frutas, não passasse, a poda lá, no terreno do vizinho, mas se você estivesse com fome, pela lei de Moisés, você podia colher espigas, que foi o que os discípulos, fizeram e comeram, isso você poderia fazer, no terreno dos outros, era parte da lei, e o terreno ficava duro, porque as pessoas pisavam no terreno, e Jesus fala, ele vai explicar a parábola, ele fala, olha, uma parte caiu na beira do caminho, e enquanto, enquanto as pessoas, estavam ouvindo, veio Satanás, e tirou a palavra do coração delas, sabe, a parte caiu na beira do caminho, e vieram as aves dos céus, e comeram a semente, e não produziu fruto nenhum, 25% foi perdido ali, 25% se perdeu, porque o solo estava duro demais, e quando a semente caiu, enquanto, enquanto elas ouviam, enquanto, no mesmo instante, em que estava ouvindo a pregação da palavra, e ele diz lá, a palavra é, a semente é a palavra, em Lucas diz, a semente é a palavra de Deus, enquanto elas estavam ouvindo, logo vem Satanás, e rouba a palavra que foi semeada, enquanto você está ouvindo a pregação, a semente está sendo lançada na sua mente, no terreno do seu coração, mas o diabo vem, enquanto você está ouvindo, distrai a tua atenção, você pensa no amanhã, você pensa nas contas que você tem que pagar, você pensa nos problemas que você tem, você pensa em uma pessoa, você pensa no namorado, pensa no que ficou em casa, se você fechou a porta, se você fechou o carro, se você fez isto, ou aquilo, o diabo o tempo inteiro está querendo, está trabalhando, para que a palavra não entre no seu coração, você pode fazer tudo no culto, mas se não tiver palavra, pregação, não vai mudar a sua vida, meu amado, porque a Bíblia diz que a fé, vem por ouvir a palavra, a palavra molda a nossa vida, a Bíblia diz lá em Hebreus, que a palavra do Senhor, ela é como uma espada afiada, de dois gumes, gumes que ela penetra, até o ponto de dividir a alma e espírito, sem a palavra não há transformação, Deus falou, a minha palavra não voltará para mim vazia, ela tem um propósito, a palavra muda a nossa vida, transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter, e o diabo não quer que você receba a palavra, então ele vai fazer de tudo, para você desviar a sua atenção, enquanto a palavra é semeada, Jesus falou, 25% não recebe nada, ouve, mas não ouve, pergunte para ele, terça-feira o que ele ouviu no domingo, não sei, entendi nada, pastor falou, 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 não entrou, entendi nada do que ele falou, diabo veio e roubou a palavra, Jesus falou, olha, o segundo tipo de solo, é que quando o semeador está semeando, ele caiu, a semente não tinha, o arado não conseguiu tirar as pedras lá do fundo, e a semente caiu naquela terra, fofa, é verdade, e cresceu rapidamente, só que não tinha raiz, e ela morreu, é como quando se lança a semente, no coração de uma pessoa, e aquela pessoa recebe com alegria, que palavra maravilhosa, eu vou lá para frente, eu vou servir a Deus, Senhor, eis aqui a minha vida, ah, Senhor, eu quero mais do Senhor em minha vida, ah, como Deus falou comigo hoje, ela fica cheia de alegria, mas vindo a angústia, ou a perseguição, por causa da palavra, logo ela abandona, porque ele acha que, servir a Deus é só festa, servir a Deus é ganhar carro novo, casa nova, seus problemas acabaram, agora vai para a igreja, não tem problema nenhum, mas, é tudo festa, tudo alegria, você está empolgado, você acha que encontrou a melhor coisa da sua vida, servir a Deus é maravilhoso, você sai cantando, chorando, emocionado, mas, a vida não é sempre assim, ah, dali a um mês, dois meses, três meses, seis meses, vão vir lutas, vão vir problemas, e, e você não tem raiz nenhuma, você não, você não estuda a Bíblia, você não se firma na palavra, você acha que é tudo, na emoção, emoção apenas, e vindo a angústia, e vindo o problema, e vindo a luta, você fala assim, bom, não adianta eu servir a Deus, o que adianta, o que adianta eu ir para a igreja, o que adianta eu ir para a igreja, não adiantou nada eu ir para a igreja, eu estou com os mesmos problemas, e Deus não mudou o coração do meu pai, Deus não, Deus não, não curou o meu filho, Deus, Deus não curou a minha mãe, Deus não fez isso que eu esperava, Deus, eu esperava tanta coisa, e não aconteceram aquelas coisas, e, eu estou passando por lutas, eu acordo de manhã, tem uma tempestade na minha vida, e, eu olho para a gente que nem crente é, está tudo bem, o que adianta eu servir a Deus, não adiantou nada, e, não tem raiz em si, e morre, 50% já foi, terceiro grupo, Jesus falou, caiu entre os espinhos, os espinhos cresceram junto, sufocaram a palavra, a semente, e ela morreu, sabe o que é, é como, as coisas que sufocam a fé da pessoa, são, os cuidados desta vida, os cuidados deste mundo, as preocupações com as coisas desta terra, é, é o chamado do pecado, é, é, os cuidados com as coisas desta vida, que aconteceu com Demas, lá no final, que Paulo falou, Demas, que era o meu servidor, que estava comigo, mas amando o presente século, me abandonou, e foi embora, sabe, é, é, é o brilho da vida, do mundo, as coisas, que ela olha, e ela começa a pesar, de que, eu não estou disposto, a pagar preço nenhum, eu não estou disposto, a perder coisas, em minha vida, eu não estou disposto, não, o que eu quero, é um evangelho fácil, o que eu quero, é um evangelho, que eu possa estar, em todos os lugares, eu quero um evangelho, de um caminho largo, sabe, esse negócio, de caminho estreito, de carregar a cruz, não, não é comigo não, sabe, não quero abandonar, o pecado, não quero abandonar, pecado nenhum, eu vim para ser abençoado, esse negócio, de ter namoro santo, isso aí é quadrado, isso aí é de outra época, isso aí é da época, dos bisavós, isso não é para hoje não, não é isso que falam, na faculdade, não é isso que a gente aprende, não quero estudar aí não, não tem nenhum problema, qual que é o problema, eu vou lá para a balada, normal, mas qual que é o problema, nenhum problema nenhum não, sabe, os cuidados da vida, a fascinação das coisas desta terra, deste mundo, sufocam a palavra, sufocam a palavra, Jesus falou a fascinação das riquezas, sabe o dinheiro, quantas pessoas eu conheci ao longo da minha vida, que queriam servir a Deus, queriam servir a Deus, quando não tinham nada, serviam a Deus, mas de repente começaram a ganhar dinheiro, e dinheiro, 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 a fascinação, a fascinação do dinheiro, o que eu posso comprar, o que eu posso fazer, perdeu o sonho missionário, perdeu o sonho que falava, ah, eu vou investir em missões, eu vou fazer isso, eu quero, eu quero que o evangelho alcance pessoas, não, aí agora para ele, o que importa, são as coisas desta vida, é o carro, é a casa, os seus projetos, projetos são esses, os seus projetos, ele ficou iludido, ele ficou iludido, como Judas ficou, Judas, ele amava o dinheiro, ele amava o dinheiro, o reino de Deus para ele era, eu sirvo a Deus, se eu tiver mais coisas, e mais coisas, a fascinação da riqueza, das riquezas, as demais ambições, Jesus falou, demais ambições, às vezes são até ambições boas, sabe, eu, eu quero servir a Deus, mas, deixa primeiro eu, eu despedir-nos da minha casa, deixa primeiro, eu, eu me casar, deixa primeiro eu formar na faculdade, deixa primeiro eu fazer outras coisas, deixa, sabe, não é coisa ruim não, sabe senhor, mas primeiro eu quero casar, ter meus filhos, depois eu dou 100% para o senhor, depois eu busco o reino de Deus, em primeiro lugar na minha vida, mas sabe, eu sou jovem, eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho ambições na minha vida, eu tenho uma carreira pela frente, eu tenho, eu tenho, eu tenho propósitos do meu coração, que não batem bem com, esse negócio de deixar tudo senhor, não é comigo não, sabe, eu quero estar lá no meio da multidão, para ver os milagres, para comer o pão, para comer o peixe, eu gosto de ver milagres, eu gosto de ver curas, cura é maravilhoso, eu bato palmas, quando eu ouço um testemunho, alguém vai lá e fala, que foi curado, ah, eu gosto de ver essas coisas, é maravilhoso ver essas coisas, mas, sabe o que que é, o meu compromisso é, é isso daí, é, é estar lá no meio da multidão, ah, nem que eu não entenda nada, que foi pregado, aliás, o pastor, não deveria nem pregar, pregar por quê, perder tempo, falando tudo, as coisas que ele fala, e, era melhor eu, eu vim aqui só para ver, o movimento, eu gosto disso daí, eu gosto das cores, das luzes, eu gosto da festa, eu gosto de ver a multidão, é, muito bom isso daí, sabe, eu tenho muitas ambições em minha vida, que não são pecado não, mas Jesus falou que, as ambições, quando a gente não coloca o reino de Deus, em primeiro lugar na nossa vida, e a gente coloca outras coisas, na frente de Deus, e a semente cai no nosso coração, a gente começa a selecionar a semente, essa semente aqui, não gosto muito dela, não, eu gosto daquela semente, que fala que Deus é amor, essa é uma semente legal, que ela é tolerante, tolera tudo, essa semente é boa, aquele negócio de pregar de inferno, pregar de obediência, aquilo que Jesus acabou de falar agora, Jesus acabou de falar, que conversa é esta? Conversa é essa aí, ele no meio da reunião, ele pergunta, a gente falou para ele, senhor, sua mãe, seus irmãos e irmãs, estão aí fora, querem falar com você, ele é louco, perguntou, mas quem é meu irmão, minha mãe, meus irmãos? Ele não sabe quem são, ele falou que, vocês são, meus irmãos e irmãs, irmãs, aquele que faz a vontade do pai, aquele que obedece, ah não, não pastor, mas esta pregação de obedecer, é século passado, hoje vem como está, viva como quer, faça do jeito que você quiser, Deus é misericordioso, e perdoa tudo, está tudo certo, esse negócio de pregação muito radical, não dá certo, esvazia a igreja, pastor, é verdade, Jesus foi falar lá, foi falar aquela coisa lá, você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não tem parte comigo, pronto, todo mundo foi embora, todo mundo foi embora, ele em vez de segurar as multidões, ele manda o povo embora, parece que quanto mais gente reúne, Jesus parece que em vez de ajudar a gente, Jesus chega no meio da multidão e fala, que se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, pega a cruz, me siga, falou na hora errada, já diminuiu as ofertas, Judas reclamou, pensou assim, a sacola vai ficar vazia com essa pregação aí, aí Jesus fala que o caminho é estreito, a porta é estreita, larga o caminho que conduz a perdição, Jesus vai falar, se você quiser ser meu discípulo, você tem que aborrecer seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, todo mundo, que discurso que é esse daí? Não, não, não dá certo, assim vai, a multidão vai embora, a gente quer multidão, Jesus não estava atrás de multidão, Jesus, o semeador semeia a palavra, o semeador vai jogando a palavra, a palavra, a palavra de Deus, sem enganação, sem pensar se tem uma multidão ou não, porque não adianta ter uma multidão que vai para o inferno, meu querido, não adianta uma casa cheia, lotada, a gente tirar foto, pôr na internet, todo mundo se admirar, e falar, nossa, a igreja está abarrotada, a gente tem até gente na rua, não adianta nada, ir para o inferno, não adianta nada, 75% não ouviu, 75% não ouviu nada, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, entendeu, coração duro, não recebeu, não foi transformado, por isso que no final do ministério de Jesus, já não era aquela multidão de agora, no final do ministério de Jesus, já não era 40 mil pessoas, 50 mil pessoas atrás dele, por onde ele fosse, aos poucos que os seus sermões foram ficando mais pesados, a multidão foi indo embora, a multidão foi indo, desaparecendo, Jesus chegou a perguntar para os seus discípulos, e vocês, vocês vão embora também? Vocês querem ir? Pedro, que era o falador, que dava bola dentro e bola fora, mas aí ele deu bola dentro, ele falou, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, gente, eu não tenho para onde ir, se não for o Senhor, naquele dia, naquela manhã, Jesus falou na casa, eles estavam lá, eu falei, eu acho que pela manhã, você tem que escolher, o que Jesus é? Jesus é louco? Jesus é maluco? Jesus é mentiroso? Ou ele é o Senhor? Uma das três coisas, não tem outra alternativa, não existe, esse negócio de Jesus é bonzinho, Jesus é um grande mestre, não, ele falou, eu sou Deus, ele falou, eu e o Pai somos um, ou ele é um mentiroso, ou ele é maluco, a família achou que ele era maluco, foram lá para prendê-lo, para levá-lo embora, ele está fora de si, os religiosos, os fariseus, os escribas que estavam lá, não, ele expulsa demônios por Beuzebú, maioral de Satanás, maioral do reino das trevas, Jesus falou para eles, naquela manhã, sabe, os ninivitas, no final da história, no final dos tempos, os ninivitas vão se levantar, e vão condenar esta geração, porque eles se converteram, com a pregação de Jonas, eles se arrependeram, e eis aqui está, quem é maior do que Jonas, a rainha de Sabá, vai vir do oriente, e vai condenar esta geração, porque ela viajou do outro lado, para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão, vocês não ouviram nada, por isso que Jesus começou a falar por parábolas, porque não adianta jogar pérola aos porcos, não adianta eu falar para vocês, e entrar em um ouvido, e sair pelo outro, quem estiver interessado, pergunta que eu vou explicar, se não estiver interessado, vai embora, segue a sua vida, segue o teu caminho, volta para ouvir, uma palavra de ânimo, para você de novo, de autoajuda, hoje a gente só pode pregar autoajuda, porque se falar uma coisa, que não ajuda, você não gosta, somente 25% caiu, num terreno que deu fruto, e Jesus falou, olha, a esperança, sim, a esperança, prega a verdade, porque a esperança, sempre vai ter um coração sedento, sempre vai ter alguém, que quer mais de Deus, em sua vida, sempre vai ter alguém, que vai falar, meu, esta palavra, esta palavra, esta palavra, me quebrou inteiro, mas, me levou a arrependimento, esta palavra, mudou a minha vida, esta palavra, chacoalhou a minha vida, abriu os meus olhos, e Jesus falou, uma parte da semente, caiu em boa terra, que produziu a 30, a 60, a 100 por um, o que ele está dizendo, ela é isso, como é que você ouve, como é que você ouve, como é que você ouve, a palavra, que vai fazer a diferença, na sua vida, meu amado, a atenção, que você der para a palavra, risca no capítulo 4, aqui de Marcos, as vezes que está lá, ouvindo, 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 Jesus sempre falou, falou isso daí, olha, enquanto o semeador semeava, e ouvindo a palavra, 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 o tempo inteiro, ele fala isso daí, e na verdade, a parábola seguinte, ele está dizendo, olha, também ele falou, por acaso, a candeia, ou a palavra, vem para ser colocada, debaixo da cama, não, ela vem para ser colocada, em um lugar alto, para iluminar tudo, esse é o objetivo, nada está oculto, Jesus não está falando, de pecados aqui não, Jesus não está dizendo, olha, quando você morrer, nada está oculto, vou passar lá no telão, todos os seus pecados, não é isso que ele está dizendo, está dizendo na palavra, nada está oculto, nas escrituras, que não seja para ser manifesto, nada se faz escondido, que não seja para ser revelado, se alguém tem ouvido, se para ouvir, ouça, ouça, que tem muita gente, que não tem ouvidos para ouvir, não ouve nada, aproveita o escurinho da igreja, para tirar a soneca, por isso que a vida, não muda nunca, ele ouve o pastor, falar sobre casamento, sobre filhos, sobre isso aqui, não entra por aqui, sai por aqui, não muda nada, Jesus, ele falou o seguinte, olha, então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida, com que você tiver medido, ou com a medida, que você ouvir, você vai ser medido, da mesma forma, e ainda vai se acrescentar, pois ao que tem ouvidos, para ouvir, se lhe dará mais ainda, mas ao que não tem ouvidos, para ouvir, até o que tem, sabe o que vai acontecer? Vai ser tirado, você não tem ouvidos, para ouvir, cada vez, você vai amar mais, quando você pega a Bíblia, e começa a ler, não é isso que acontece, na tua vida, você começa a ler a Bíblia, 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 e se dá mais vontade, de ler a Bíblia, mais vontade de Deus, mais vontade, de se aproximar de Deus, mas quando você não tem ouvidos, e faz pouco caso, até o que tem, Jesus está dizendo, vai ser perdido, até o que você tem, Jesus deu a chance, para eles, Jesus pregou, de maneira simples, Jesus pregou, coisas simples, do dia a dia, Jesus pregou, dos maiores sermões, que poderia ouvir, o sermão do monte, Jesus falava, de uma maneira simples, mas, eles não ouviam, não adiantava nada, eles não estavam lá, para ouvir, eles não estavam lá, para praticar, eles estavam lá, para criticar, eles estavam lá, para pegar Jesus, em uma palavra, e Jesus falou, olha, vai ser dado, aquele pouquinho, de ouvido, que tem, vai ser tirado, ser tirado, como é que a gente ouve, eu vejo que, como é que a gente, prepara o solo, do nosso coração, sabe queridos, quando você, vai ler a Bíblia, Martinho Lutero, ele falava assim, quem orou bem, estudou bem, quem orou bem, estudou bem, sabe, quando a gente, vai ler a Bíblia, quando eu vou ler a Bíblia, e quando eu vou estudar, a palavra de Deus, eu, eu, vou lá para o quarto, eu oro, eu oro, eu oro, Senhor, quebra o meu coração, dá meu coração, para entender as escrituras, Espírito Santo, dá meu coração, sensível a tua voz, o que eu vou colocar, em prática, na minha vida, eu não quero estudar, a tua palavra, apenas para ter conhecimento, teológico, mas, eu quero estudar a tua palavra, para praticar a tua palavra, Senhor, o que eu posso praticar, disso daí, eu estou ensinando, o livro de Apocalipse, sobre o anticristo, sobre coisas que nós não vamos viver, porque, nós vamos, não vamos estar mais aqui, mas o que isso tem a ver, com a minha vida, o que isso me leva, a prática da minha vida, isso traz expectativa, no meu coração, da volta do Senhor, e me faz, querer viver, de uma maneira mais santa, querer, me aproximar mais de Deus, querer consagrar, mais a minha vida, ao Senhor, a palavra, tem esse efeito na minha vida, a palavra está transformando a minha vida, a palavra é prática na minha vida, é isso que eu preciso, meu amado, não é apenas ouvir, 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 ouvir sermões, e chorar, e falar, que sermão maravilhoso, mas, não criar raiz, e não falar, eu sirvo a Deus, de coração, acontece o que acontecer, na minha vida, eu não vou abandonar, ao Senhor, que vale, meu amado, não é quanto, da semente, que nós, recebemos, do nosso solo, mas, quanto nós retemos, é, a nossa fidelidade, a Deus, Senhor, estou contigo, em qualquer situação, eu não entendi, Espírito Santo, me ensina, Senhor, eu não, eu não sei, qual a decisão, tomar na minha vida, mas, vem guiar, os meus passos, vem dirigir, a minha vida, vem me dar, direção, Senhor, eu estou passando, por tantas lutas, e às vezes, eu fico desanimado, às vezes, eu fico chateado, mas, eu não vou trocar, o Senhor, por nada, eu não vou, eu não vou deixar, o Senhor, por nada, eu, eu, eu tenho, meu coração, anseia, por ti, pela tua presença, por aprender, de ti, meu irmão, como, como está o teu coração, como você afofa o teu coração, Charles Finney, ele falava a importância de nós ararmos a terra, ararai, a terra de pousio, José e a sua louça, ararai, ararai o terreno, para que a palavra caia, o que que você vai fazer, para arar o terreno, ele colocava a junta de bois na frente, aquele arado, a lâmina, cortando a terra, como se faz hoje, em lugares pequenos, num pequeno sítio, aquele ferro cortando a terra, limpando a terra, tirando as pedras, tirando o espinho, tirando aquele terreno duro, aquele solo duro, que a semente não vai penetrar, eu preciso arar o meu coração, eu preciso colocar o meu coração, diante de Deus, eu preciso me molhar, diante de Deus, eu preciso arrancar as pedras, os espinhos do meu caminho, eu preciso limpar a minha vida, eu preciso limpar o terreno, Senhor, o que é que está no terreno do meu coração, o que impede a palavra, de dar fruto em minha vida, o que é que está no terreno do meu coração, Senhor, que é espinho, e sufoca a palavra, que eu ouço o domingo, e eu falo, eu vou, eu quero viver para o Senhor, mas, aquele terreno não foi arado direito, a palavra cresceu, eu recebi, naquela noite, mas logo morreu, espinho sufocou a palavra, eu não estou vivendo nada, meu irmão, Charles Finney, ele tem um sermão que eu vi, eu li há 30 anos atrás, Araio Campo de Pousil, limpe o terreno, limpe o coração, se tem algo na tua vida, que está atrapalhando a tua vida, confesse para Deus, e fala, Senhor, eu quero deixar essas coisas, Senhor, eu não tenho forças para isso, mas, por favor, me ajude, me ajude, faça uma oração sincera, abra o teu coração, de uma maneira sincera, é o que Jesus está dizendo, para os seus discípulos, nem todo mundo, essa palavra, ela é libertação, ela é julgamento, essa palavra, vai mudar a sua vida, ou vai endurecer mais, o teu coração, porque, eles vão vir, vão vir, vão vir, vão vir, não vão se converter, eu estou falando isso, porque, na verdade, eles não vão se converter, porque o coração deles, é duro, é uma terra dura, não produz nada, eles já vêm, com uma disposição, de crítica, eles não vêm, para ouvir a Deus, eles vêm, apenas, para tentar, achar alguma coisa, para falar, eles não vêm, porque eles querem, o reino de Deus, não, eles não querem nada, eles querem ser, abençoados, apenas, é o único, sermão, que, que Marcos, coloca no seu evangelho, de ação, este, no capítulo 13, quando ele vai falar, das últimas coisas, ele achou tão importante, e Jesus falou, se você não entender, essa palavra, você não vai entender, mais nenhuma, sabe por quê? Porque você não vai, dar ouvidos para elas, você não vai, procurar ver, o que Deus, está querendo falar comigo, eu pego a minha Bíblia, na segunda-feira, Senhor, o que o Senhor, quer falar comigo aqui, o que o Senhor, quer falar comigo, o que o salmista, falou Senhor, quanto eu amo, a tua palavra, minha meditação, todos os dias, como eu amo, a tua palavra, qual é o valor, que você dá, para a palavra de Deus, você medita nela, todos os dias, ela é a semente, você coloca ela, no solo do teu coração, diariamente, ou só de domingo, à noite, na igreja, em 45 minutos, que você ouve o pastor, e ouve, vai embora, queridos, ame a palavra de Deus, Jesus está dizendo, se você não entender isto, você não vai entender nada, ame a palavra de Deus, quanto mais você tem, ouvidos para ouvir, mais vai ser dado, a você, ouvidos para ouvir, quanto mais desejo, você tem, mais desejo, vai ser dado, para você, você vai amar, cada dia mais, a Bíblia, você vai ficar com vontade, de acordar mais cedo, para ler a Bíblia, que nem novo convertido, novo convertido, é assim, me lembro, quando eu me converti, já falei para vocês, eu, eu não tinha a Bíblia ainda, eu ia na casa do meu primo, no dia anterior, à noite, pegava a Bíblia, ah, queria levantar, quatro horas da manhã, põe despertadorzão, aquele redondo, que tinha, uma bolinha em cima, um sininho em cima, põe para despertar, para poder ler, 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 ler bastante a Bíblia, para poder depois, e devolver a Bíblia, lá na casa do meu primo, desejo, hoje você tem, 30 Bíblias em casa, 40 Bíblias em casa, nem ler, nem ler, quanto menos você ler, menos você vai ler, é que nem na igreja, sempre falo, eu e minha esposa, sempre conversamos nisso, quanto menos a pessoa, a pessoa começa a deixar de ir na igreja, ela se acostuma, a não ir na igreja, se acostuma a carne, se acostuma fácil, para que ir lá? ah, é longe demais, uma hora de carro, para chegar na igreja, melhor ficar aqui em casa mesmo, hoje tem internet, tem tudo, tem irmão vindo lá, coçando a cabeça, eu sei que tem pessoas, que não podem vir, hoje eu estava falando, com uma pessoa aqui, no culto, e a pessoa falou, que estava, uma pessoa da família, doida para vir, quer vir na igreja, mas não está podendo, está doente, muito doente, enfim, mas a pessoa não consegue vir, mas é assim, você começa a não vir na igreja, uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, cinco semanas, você não sente mais falta, de vir na igreja, antes era, corola de igreja, corola, sei lá o que, corola não, carola, sei lá o que, abri a porta da igreja, estava lá, reunião de oração, reunião de intercessão, reunião de unção, reunião disso e daquilo, estava lá, estava lá, agora, uma vez por meia na igreja, olha lá, ceia, na ceia, hoje é ceia, opa, está aí, verdade, quanto menos a gente faz, menos nós vamos fazer, eu digo para você, sabe o que Jesus colocou por trás disso, ele fala uma única vez, eu tenho que terminar, Jesus fala uma única vez, mas todas as vezes, no versículo 15, ele fala assim, são estes os da beira do caminho, da palavra semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás, e tira a palavra semeada deles, é a única vez que Jesus fala que Satanás, mas com certeza, Satanás estava agindo nos outros terrenos também, claro, Satanás é que coloca ambições, e fala, não, não, olha, você tem tantas coisas para fazer na vida, dá tempo de ler a Bíblia agora, vai trabalhar, está atrasado para o trabalho já, está atrasado, sempre assim, se o diabo conseguir roubar a palavra do teu coração, roubar a semente da tua vida, você vai ficar em frutífero, para Deus, está lá, é um terreno que está lá, mas não produz mais nada, Jesus falou que a boa terra, a boa terra, bom coração, Mateus diz que a terra é o coração, aquele que preparou o coração, arou o coração, buscou a Deus, adorou o Senhor, fala comigo, e se recebe, e vai produzir de uma maneira extraordinária, exponencial, 3 mil por cento, 6 mil por cento, 10 mil por cento, vai produzir de uma maneira extraordinária, aquele que ouve, recebe no seu coração, esta é a parábola, que vai fazer você entender, todas as outras parábolas, amém, meu amado? Amém.